A cadeira tá gritando mais do que teu irmão levando pico. Vazou, né? Peraí. Vazou. Puta. Vazou. Puta merda. Vazou a receita de novo. Caralho. É porque eu esqueço, mano. Tipo assim. Esse aqui é o modo janela. E esse aqui é o modo tela. Eu posso tirar e colocar a hora que eu quiser. Aqui eu esqueço. Caralho. Puta merda. Vazou. Por causa desse filho da puta. Puta merda.